oi pessoal sejam todos e todos bem vindos hoje vou mostrar pra vocês aqui rapidinho tomatinho algumas plantas e algumas coisinhas aqui então vem comigo nesse mini vlog e vamos lá vem aqui um pezinho de tomate um dos vários olha só tá carregado né tem muito tomatinho tá um dos vários que tem aqui em casa que a minha mãe os meus irmãos até eu mesmo já plantei alguns mas a maioria que tem aqui acho que foi a nossa mãe então tá bem carregado aqui tem mais outro só mostrar aqui ele também tá cheio muito olha aqui tomatinho vocês já comeram desse tomate na sua casa e tem esse tomatinho plantado é um tomatinho bem pequeno comparado com o tamanho das mãos é tipo um tomatinho cerejinha assim só que ele é mais silvestre sabe tipo ele é mais de casa assim um tomatinho assim consegue plantar facilmente sabe né e ele é muito gostoso a gente acabou de arrumar aqui eu nossa mãe passarinho passarinho então que eu tava falando a gente acabou de arrumar a mãe e eu que nós arrumamos aprender ele mais ou menos onde eu vou arrumar mais gente aqui o que eu tô falando a gente agora eu tô aqui gente agora eu tô aqui embaixo de um dos pés de laranja daqui de casa que a minha mãe plantou aqui em casa e lá no fundo do galo a gente agora eu tô aqui gente agora eu tô aqui aqui na nossa mãe plantou e aqui onde deu muita abóbora uma das águas que deram muita abóbora né na outra também deu mais deu mais de umas gigantonas vou mostrar para vocês aqui na cafeira a gente tá desconfiando que aqui que o que os galhos dela tá indo para cá sim mas depois nesse dia a gente tem a que a nossa mãe podou aqui também né que ela que decide então aí olha tá gigante mostrar para vocês vão de baixo ó e isso não tô nem perto do chão tá ali tá cheio de passarinho e os passarinhos ó para lá tem todo o coisa e o sol ó o sol ali né eu consigo mostrar para vocês é o sol todo mundo sabe sabe como que é o sol né precisa da muito detalhe aqui é o pé de urucum sim colorau né que você geralmente compra aí todo mundo compra um saquinho acho que eu já mostrei que eu não lembro ó colhi um aqui para mostrar para vocês ó ele vem assim tá tá vendo aqui ó quebrei aqui a sementinha né geralmente isso aqui que o pessoal mói a maioria muitas vezes mistura com fubá né tritura ó no que maior mistura com fubá e vende tá então ele aqui eu vou mostrar para vocês ó ele mancha a pele mas marca essa pele pera aí só uma mulher ali ó um pouquinho na água ó tá vendo e colora a pele então esse é o colorau você não sabia de onde vem a origem aí o colorau ouro com tá foto debaixo da cafeirana ó ó tá eu consigo mostrar para vocês que tem aqui no fundo não sei se a câmera vai pegar o ângulo não vai pegar ó pera aí olha a torre de celular ó aqui tem a nossa árvore e aqui pertinho a torre gigantesca de celular né então é isso já tem acho que mais de 70 metros de altura gente olha só como tá os pés de cana né que a minha mãe tem aqui que a plantou olha só tem vários isso porque ela cortou vários tá e ali ó a maioria tá bem eu vou mostrar mais perto ó tem fava aqui também acho que eu não sei se eu mostrei para vocês né as galinhas cantando no fundo a mãe tá dando comidinha né tratando elas e ó aqui tem várias tá vendo aqui é o formiguinha tem claro nas formiguinha chata enjoada né olha essas formiguinha micro tô vendo aqui gente tá enjoada essas aqui ó ela é umas 20 vezes menor do que um grão de arroz tá é bem pequenininha bom então aqui estão as canas ali um de outro ângulo o urucum né o colorau que eu mostrei para vocês né ali a cafeirana né tem passarinho lá agora de novo tá cheio de passarinho lá ó ó pulou lá ó só lá tem dois ó tá nem aí para mim né susto mãe só chegou por trás até assustei então gente aqui ó a mãe chegou aqui por vai ter que ter um dia aí tá tá como as canas aqui tem outro pé ó ó e tem outro pé ó de tomate um dos vários igual falei com vocês também tá carregadinho ó né e tem a taioba ó né o limão a gente está impressionado porque deu uns limões gigantes esse ano Né Então, ó lá, tem uns bem grandão Limão rosa, né Então meu irmão Atrolou também dele É, a mãe já ia Lembrando, já ia quase finalizar o vídeo aqui pra vocês O vlog A mãe lembrou, ó, esse aqui é um tomate de De árvore, tá É com que chama, mamãe Tamarilho Tamarilho Ele é muito gostoso, rico em vitaminas É qual vitamina mesmo Que ele é rico? Mais do que Mais do que Laranja Mas vitamina C? Então, a mãe acabou de falar É rico em vitamina C mais do que a laranja Tanto é que a gente sempre tem Aqui em casa Nossa mãe sempre planta, replanta Ela até dá pras pessoas também Geralmente daqui da cidade que pedem Já pediram fora Mas não tem como, né gente Por questões de viabilidade É muito difícil Então não tem como andar Mas aqui na cidade Pra quem mora Geralmente aqui Conhece a gente Entra em contato e pede Nossa mãe sempre Acaba arrumando Né? Os tomates É uma delícia Ele é forte Ele é bem Quando tiver aqui já No ponto de colher Eu vou mostrar pra vocês E fica muito gostoso Tanto pra fazer suco Molho Pôr na comida Em cima do arroz Fica muito gostoso Tá? Gente, antes de finalizar Vou Ainda mostrar pra vocês Pé de café E as outras coisas Mas antes Fernandinho Dá tchau pro povo Antes de finalizar o vídeo Dá tchau, Fernandinho Aqui tem um Um, dois pés de café Aqui tem outro senhor Ah, ela me falou Nós começamos ontem A apanhar Né? Tem muito Tá carregadíssimo Café Café Aqui também café Só que nesse A gente não mexeu Né? Ainda Mas tá carregadíssimo Também Ó Cheinho Aqui tem outro São vários, tá? São vários E vários pés de café E o café tá caro Né, gente? Então Já vale a pena Né? Aqui tem um Ali na frente Ali Tem outro Perto da antena Da parabólica Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tem outro A gente catou nesse aqui Também ontem Né? Então até aqui Tá mais vasinho Tá parabólico Cheinho de chuchu Olha Ela pega canais De chuchu também É a parabólica Antiga Mas que ainda tá em uso A gente usa Tipo pra canais Globo Assim No Naquele site Regional Então ela ainda Funciona Ainda assim Tá? Se não me engano Vai fazer Transcelência Já fez Não lembro Não entendo disso Então É isso, né? Aqui tem Uma lâmpada Quer dizer O chuchu Ó o chuchu Ó Né? Porque o que mais tem aqui em casa Que mais cai Pede é chuchu E laranja Laranja Porque fruta Aqui em casa Praticamente Quase ninguém gosta Só eu praticamente Né? E Laranja Mamão Essas coisas assim Então Acaba perdendo Quando faz A gente faz Um suco aqui Um ali E por aí vai Mas Chuchu Nossa mãe faz muito Muito Chuchu e abobrinha Muito, muito, muito Mesmo Mas acaba ainda perdendo Porque são muitos Tá? Então Acaba ainda perdendo Mas então é isso Gente Rapidinho Era pra ser um vlog Mais rápido Né? Mas Acabou aí Passando os 10 minutos E 8 segundos Estou eu de volta aqui Né? Não podia deixar de mostrar Aqui a abobrinha também Abóbora, né? Que a minha mãe plantou Claro que tem outros Pés de tomate Um aqui Outro aqui E é isso Deixa eu ver Quantas horas são agora 3 e 43 Hoje é domingo Dia 9 de junho De 2024 Não sei se esse vídeo Vai entrar no ar ainda Hoje Mas esperava que sim Vamos ver da internet Né? Se tiver boa Bom gente É isso Finalizando por aqui É Mãe Se você quer dizer alguma coisa Então Vou Dar tchauzinho Pro pessoal Né? Tchau Aí a mãe deu tchau gente E até mais Se Deus quiser gente Tchau tchau Fiquemos com Deus Tchau tchau